Se bater palma não é pecado, meu irmão. Ando devagar, porque já tive pressa e meu abenço sorriso, porque já chorei de morrer. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pronto eu sei, eu não sei. Conhecer as mães e as leis, o saber das graças e das maçãs. É preciso amor pra poder usar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra morrer. Conhecer as mães e as leis. Conhecer as mães e as leis, o saber das graças e das maçãs. É preciso amor pra poder impulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra morrer. Cada um de nós compõe a sua história e cada serviço. É preciso amor pra poder impulsar, é preciso a chuva pra poder impulsar, é preciso a chuva pra morrer. É preciso amor pra poder impulsar, é preciso a chuva pra morrer. Conhecer as mães e as leis. Conhecer as mães e as leis. Então devagar, porque já tive pressa e meu abenço sorriso, porque já chorei de morrer. Amém.